Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o William Jacob e eu quero começar pedindo a sua ajuda. Se você chegou, olhou aí embaixo e viu que não está inscrito ainda e puder, se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, mas só se gostar, deixa o like, comenta alguma coisa, compartilha com amigos, enfim, em especial aqueles que moram no Maranhão ou que mesmo não morando, querem saber como anda a situação por lá e eu vou trazer aqui cenários, né, que um instituto fez recentemente uma pesquisa ouvindo 2 mil eleitores entre os dias 23 e 27 de novembro e tem uma margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. É bom sempre destacar que qualquer instituto que vai fazer agora algum levantamento, seja para governador, para presidente, ele traz um retrato daquele momento, é importante considerar que há grandes divergências entre diversos institutos, então é importante, é só a gente tentar tirar alguma reflexão e saber como que está o retrato em específico, sabendo, né, que ele vai mudar muito daqui até as eleições, como mudou em todas as eleições que nós tivemos já antes de 2022. Vamos lá então para o cenário que traz aqui a rejeição dos candidatos. Rosiana Sarney aparece liderando a rejeição com 26%, ela que já foi governadora do Estado. Josimar Maranhãozinho aparece aqui com 13%, Everton Rocha 7%, Roberto Rocha 7%, Felipe Camarão 5%, Carlos Brandão 4%, Edivaldo Holanda Júnior 4%, Simplice Araújo 2%, Laézio Bonfim 1%. Eu gosto sempre de destacar quando eu falo de rejeição que é natural que candidatos pouco conhecidos sejam também pouco rejeitados. Então é importante só porque às vezes o cara nem conhece, então como é que eu vou rejeitar quem eu não conheço? Então acontece isso também. E Rosiana Sarney aparece se liderando então nas intenções de voto, se as eleições fossem hoje, num cenário mais amplo em que todos esses possíveis pré-candidatos estão, ela aparece se liderando com 27%. O Everton Rocha do PDT em segundo com 17%, Edivaldo que é do PSD aparece aqui com 11% em terceiro, Roberto Rocha do PSDB com 10%, Carlos Brandão também do PSDB com 7%, Josimar Maranhãozinho do PL de Jair Bolsonaro aparece com 7%, Laézio Bonfim estava no PSL agora de saída, mas eu não consegui saber que se ele já definiu seu novo partido, aparece com 5%, Felipe Camarão que é do PT aparece com 3%, Simplice Araújo que é do Solidariedade aparece com 2%, eu não falei da Rosiana, ela é do MDB. E assim, no cenário 2, em que nós temos um cenário mais reduzido e sem Rosiana Sarney, já que muita gente diz que ela certamente não concorrerá ao cargo em 2022, o Everton Rocha aparece liderando com 23% das intenções de voto, Roberto Rocha que é senador aparece em segundo com 16%, o Everton Rocha também é senador, Edivaldo Holanda que era prefeito de São Luís até 2020 aparece aqui em terceiro com 13%, Carlos Brandão que é o vice de Flávio Dino aparece aqui com 12%. Num outro cenário nós temos o Everton Rocha liderando com 26%, Edivaldo aparece em segundo com 16%, Carlos Brandão com 13% e aqui o Josimar Maranhãozinho, ele aparece em quarto lugar com 12% das intenções de voto. Vamos lá então para outro cenário, o Everton Rocha lidera com 25%, Roberto Rocha tem 17%, Carlos Brandão aparece com 12% e o candidato do PT, Felipe Camarão aparece com 4%. E no último cenário aqui nós temos então o Everton Rocha liderando com 26%, Edivaldo aparece com 17%, Carlos Brandão com 13%, Felipe Camarão com 4%. E eu fiz um levantamento aqui separando o que cada candidato tem como pior cenário e no melhor cenário, Rosiana só aparece em 1%, ela pontua 27%, o Everton Rocha vai de 17% a 26% dependendo então do cenário, Edivaldo vai de 11% a 17%, Roberto Rocha vai de 10% a 17%, o Carlos ele vai aqui de 7% a 13%, o Josimar de 7% a 12%, Laésio só aparece em 1% com 5%, o Felipe tem 3% ou 4% e o Simplício, o cenário único com 2 pontos. Vamos tentar entender como é que está o cenário lá no Maranhão. O atual governador é Flávio Dino, que se reuniu recentemente com os pré-candidatos, que fazem parte do seu grupo ali, digamos assim, da sua base, são eles então o Everton Rocha, que é o senador pelo PDT, Carlos Brandão, que é o seu vice do PSDB, Felipe Camarão, que é o seu secretário, que é do PT, e o Simplício, que é seu secretário, que é do Solidariedade. E o Flávio Dino demonstrou pessoalmente ter preferência pelo Carlos Brandão, mas esse grupo marcou para janeiro um novo encontro, uma nova reunião, para ver se conseguem chegar em um consenso de um único nome. A gente percebe que o Everton Rocha é o candidato mais forte desse grupo, e ele já se movimenta como candidato. É quase uma campanha mesmo, com comícios, enfim, tem viajado, se reunido. O Everton Rocha é do PDT de Ciro Gomes, Carlos Brandão é do PSDB de João Dória, mas muitos dizem que está de saída do partido. Ele, que preferia ter Eduardo Leite como candidato do PSDB, acabou sendo ali derrotado, porque o João Dória foi o nome escolhido, e há quem diga que ele pode sair do PSDB e ir para o PSB partido de Flávio Dino. E o Flávio Dino, que tem muita proximidade com o Lula, vai tentar ter o Lula no palanque do Carlos Brandão, caso seja ele o escolhido. E pode ser que tenhamos dois candidatos no grupo do Flávio Dino saindo rachado, como rachou nas eleições para a Prefeitura de São Luís. E é lá no caso, quem foi eleito foi o Eduardo Braide, um candidato que não fazia parte do grupo do Flávio Dino. E se realmente Carlos Brandão for o escolhido desse grupo, e mesmo assim o Everton Rocha manter a sua candidatura, como ficaria, por exemplo, a situação do Lula? O fato é que o Everton Rocha é do PDT que tem candidato. E o candidato do PT é quem? Felipe Camarão, que não aparece bem nessas pesquisas. Ele é ligado ao Lula, teve muitos petistas que ficaram contrariados com o Flávio Dino ter declarado apoio a um candidato do PSDB, no caso ali ao seu vice, inclusive, e não ao Felipe Camarão do PT, já que estão nessa possibilidade do PT e PSB firmarem uma aliança para o ano que vem. De todo jeito, mesmo que o Felipe Camarão não seja o candidato escolhido, Lula, repito, não terá dificuldades de ter um palanque lá no Estado. Simplício do Solidariedade, repito, ele é secretário do Flávio Dino, é do partido do Paulinho da Força, que, nesse momento, é um partido que passou a ser cogitado para receber Geraldo Alckmin nessa possibilidade do Alckmin ser vice do Lula em 2022. E Rosiana Sarney é do MDB, que lançou recentemente Simone Tebet como a pré-candidata do partido à presidência da República. E a gente vai ter que esperar como vai ficar o posicionamento do Lula caso Rosiana Sarney seja mesmo candidata do partido e representando esse grupo político. Alguém pode estar, William, mas como assim Sarney e Lula? Sim, meus amigos, o Lula, em 2010, apoiou o PT, entrou na aliança com o MDB e elegeu Rosiana Sarney contra Flávio Dino. Em 2014, o candidato do grupo do Sarney foi Lobão Filho, que, de novo, recebeu apoio do PT. Contra quem? Flávio Dino. Mas, desta vez, Flávio Dino, com o apoio do PDT, derrotou a família Sarney, derrotou esse grupo. Então, não se pode desconsiderar que Lula, eventualmente, apoie de novo o Sarney lá em 2022. Ah, William, mas não é possível. Olha, o Lula está se encontrando, né? A exaustão com o Sarney se encontrou no Maranhão, se encontrou também em Brasília. Enfim, o Lula está se reunindo mais com eles do que com alguns quadros do próprio PT. Roberto Rocha é do PSDB, de João Dória. Esse não tem, assim, por enquanto, especulação de uma eventual saída. Ele é senador em fim de mandato e ele sabe que enfrentar Flávio Dino o ano que vem vai ser difícil. O ano que vem só vai renovar um terço do Senado. Então, só vai ter uma vaga. E aí, Roberto Rocha, acho que a parada para ele é duríssima, para não dizer impossível. Então, ele pode não concorrer ao Senado e concorrer ao governo do Estado. Eu já vi algumas matérias falando que ele, inclusive, está disposto a ficar mais com a família. Então, por enquanto, eu acho que é o plano B do PSDB, caso Carlos Brandão, de fato, saia do partido. E o Edivaldo Holanda é do PSD, que tem Rodrigo Pacheco como pré-candidato à presidência da República. E o Edivaldo é um nome que, por não fazer parte, nesse momento, do grupo do Flávio Dino, ele pode assistir de camarote, observando esse racha, essa divisão dos votos, e, eventualmente, se fortalecer para ir para o segundo turno. A gente percebe que ele aparece com um percentual de votos razoável. E ele foi prefeito de São Luís, de 2013 até o final de 2020. Foi eleito em 2012, reeleito em 2016. Então, ele pode, sim, ser um candidato competitivo. Maranhãozinho é do PL de Jair Bolsonaro, o PL de Valdemar da Costa Neto, que foi, até pouco tempo, aliado de Lula. Só para a gente ver como que política tem algumas coisas curiosas. E eu vou deixar o link de uma matéria que vai dizer que ele é um deputado que foi flagrado com maços de dinheiro e teve um crescimento patrimonial de 1.652% em 10 anos. É, realmente, um caso de sucesso. E ele está na mira da Polícia Federal, por suspeita de desvio de dinheiro público de emendas do Orçamento da União. Inclusive, essa questão do Orçamento Secreto, que muita gente está dizendo, que é um mensalão que existiu no governo do PT, mas agora com Bolsonaro às claras. Enfim, é um negócio, assim, que o povo não está mais ficando chocado quando fala que bilhões para Orçamento Secreto, e desse orçamento, se o deputado vota com o governo, recebe. Se não vota, não recebe. E a partir do momento em que ele recebe e manda essa emenda para a sua cidade, pode haver desvio, é o que muita gente está dizendo, e gradativamente as coisas vão aparecendo, e esse governo que foi eleito nessa coisa do contra-corrupção, a gente está vendo que não é bem assim. Um outro nome aqui, Laésio Bonfim, ele era do PSL, repito, está mudando de partido, e anda cobrando apoio de Bolsonaro, falando até em injustiça, se Bolsonaro não o acolher. Enfim, é um cenário confuso, tudo o que eu falei é retrato do momento, baseado nessa pesquisa. Pode mudar e vai mudar até as eleições. Isso aqui, por enquanto, é importante só para os partidos ali observarem, analisarem, e eles também têm pesquisas internas para testar como é que está o humor da população, para não depender só desses institutos, que às vezes têm metodologias diferentes e trazem números meio confusos, o que não estou nem dizendo que é o caso desse. Estou tratando de pesquisas de modo geral, que, por exemplo, a presidência da República traz números muito diferentes entre uma e outra, que às vezes são divulgadas no mesmo dia. E o que eu tenho dito sempre é assim, é que essas escolhas para governador, para presidente, são escolhas sérias. Então é importante que todo eleitor não tenha pressa de definir agora qual vai ser o candidato ao governo desse ou daquele estado, ou da presidência, ou do Senado. É importante avaliar, pesquisar, ouvir, assistir entrevista, ler matéria daqui e dali, para que depois, lá na frente, com calma, depois de avaliar tudo isso, o eleitor possa escolher de forma consciente qual é aquele que ele acha ser o melhor para dirigir o seu estado ou para dirigir a nossa nação. Bom, meus amigos, então é isso. Eu vou ficando por aqui, mas insisto, quem puder, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, nos ajude a trazer mais pessoas para o canal Politizando, que luta por um Brasil melhor. Valeu e até o próximo vídeo.